Nesse carro, abordado numa estrada vicinal perto de Jaraguá, a polícia achou um dos maiores ladrões de gado do estado. O Daír Vergino de Oliveira, de 45 anos, já tinha história no crime. Esse era um criminoso profissional com uma extensa ficha na polícia já. A gente tinha pelo menos nove crimes, furto, roubo, estelionato, receptação, formação de quadrilha, uso de documento falso, falsidade ideológica, adulterava veículos, enfim, cometia vários tipos de crimes, inclusive havia recebido um alvará de soltura recente, tinha saído da prisão há pouco tempo, mas foi encontrado pelo pessoal da Patrulha Rural. Estou aqui com o Sargento Tristão e o Tenente Espíndola que participaram dessa ocorrência. No momento que vocês faziam ali, Tenente, uma blitz, pediram que ele parasse o veículo e o que aconteceu em seguida? Ele não parou? Ele não parou, freou subitamente, desembarcaram do veículo, ele e o passageiro ou o condutor, não se sabe ao certo, e empreenderam rumo ao mato próximo à rodovia. E na hora que ele viu que seria pego, o que ele fez? Reagiu, efetuou vários disparos em direção às equipes que revidaram a injusta agressão, tendo ele sendo baleado no local. Acabou morrendo depois? Morreu depois, foi socorrido ainda com vida, recebemos o apoio da UR176 de Jaraguá e ele veio a óbito no hospital. E aí vocês descobriram que ele era muito procurado já, inclusive roubava gado ali à torta e à direita? Sim, na qualificação após o socorro descobrimos que ele era um dos maiores, se não o maior ladrão de gado na área rural, na região de Jaraguá e todo o estado. O carro que o criminoso dirigia era fruto de golpe. O veículo que ele estava era fruto de golpe no OLX, estelionato. No carro, a polícia também achou esse revólver calibre 38 sem registro e dinheiro falsificado. E os policiais alertam para o alto índice de criminalidade em áreas rurais do estado. O número de apreensões em regiões de fazendas realizadas nesse ano chama a atenção. Ao longo desse ano, apenas nos primeiros três meses, nós já apreendemos 69 armas, 59 foragidos e recuperamos 146 cabeças de gado furtado, roubado. Atenção, hein? A Patrulha Rural tem um número específico para denúncias. A central é em Goiânia, mas recebe pedidos de policiamento de todo o estado. Temos um número, diz que denúncia, que inclusive uma das grandes informações nossas vem através desse diz que denúncia. É o telefone 062-99631-4340. Os proprietários rurais, eles nos alimentam com informações através desse número. É o WhatsApp e Telegram. Os proprietários rurais, eles nos alimentam com informações.